Vive as melhores experiências no universo da televisão, cinema, música, videojogos, banda desenhada e literatura. E ser quem tu quiseres no maior festival de cultura pop do país. Comic Con Portugal, de 8 a 11 de dezembro, no Parque das Nações, Lisboa. We Can Be Heroes. Compra já o teu bilhete.